Vamos relembrar um jogo que era histórico, e vai que, mano, alguém da Konami assiste esse jogo e tem um pouco de inspiração. Vamos relembrar o PES 2010, que tinha simplesmente o melhor balançar das redes, mano. Fazer gol nesse jogo é simplesmente incrível, quem não viu, vai ver agora comigo e depois comente se realmente era muito maneiro o jeito que a bola tocava na rede. E também, é claro, vamos desafiar talvez um dos times mais apelões de todos os PES, o Barcelona aqui, era simplesmente ou praticamente indestrutível. Mas será que a gente consegue ganhar? Bora lá pra cima, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e só vamos! Aí no menu inicial, mano, já tinha uma coisa bem interessante que é a Champions League, era literalmente 100% licenciada, e a gente vai jogar ela. Pra quem não sabe, mano, tinha outros times bem apelões além do Barcelona, um deles é o que a gente vai jogar, que é o Real Madrid. Saca quem tava, mano, o Xavi, Iniesta e o Messi eram os principais, tinha o Deco também, se eu não me engano, o Daniel Alves, como vocês estão vendo na tela, era um time completo lá no ataque, com o Tienry, Anri também, cara, o que dizer desse Barcelona? Real Madrid não fica longe, muito bem longe disso, né, os dois times eram muito fortes, mas o Barcelona realmente era o mais apelão. Voltei aqui porque a gente tem que deixar ele no nível mais difícil, né, era o top player. E vamos colocar aqui, mano, não prorrogação, mas sim disputa de pênaltis, caso ficar tudo empatado. Esse jogo é no Santiago Bernabéu, agora sim, hein, cara, olha o climão, era um gráfico absurdo pra época, a gente tá falando do final de 2009, os jogadores eram muito bem renderizados, né, mano, a qualidade em 3D, os caras eram muito bem escaneados, tá ali o Benzema carequinha ainda, novinho, novinho, hoje ainda tá brilhando no Real Madrid. Olha o Messi como era apelão, mano, ele carregava a bola, ninguém chegava, ninguém tomava do cara, e tinha a tabela ainda com o Iniesta e o Xavi. Cristiano Ronaldo aqui tá bem mais recuado, a formação era bizarra, a gente não mexeu, daqui a pouco vamos ter que colocar, né, o robôzão lá na frente. Benzema tá com ela, devolveu pro Cristiano, vamos lá, Cris, tentar o corte pro chute, marcação, já tirou. Aí o Messi apelão lançando o Ibrahimovic, tinha o Henry, tinha o Ibrahimovic, tinha o Messi, tinha o Xavi, tinha o Iniesta, tu quer mais o que, mano? Movimentos muito rápidos, cara, dá uma diferença danada dos últimos jogos, eu vou ter que tentar fazer essa falta o Pepe, bem demais, chegando ali no corte. Pra vocês terem uma ideia, a seleção espanhola que foi campeã da Copa de 2010 era o todo mundo desse time, jogadores do Real e do Barcelona, era só isso, mano, os craques todos vinham ou do Barça ou do Real e todo mundo já era entrosado, um fato que o tic-tacca deu muito certo e os caras com entrosamento, cara, ganharam aquela Copa. Opa, agora achamos espaço nessa marcação do Barça, hein, olha o Raul disparando, vamos dar o tapa, aí pro Kaká, acha espaço no Xavi Alonso pra bater, colocado, preparou, desarmado, moleque. Vai vir bola na área, olha o reflexo do sol, mano, olha a qualidade, tirou a defesa, voltou, quase que a gente leva. Papai Cris no contra-ataque, bola pro Benza, ah, na hora de devolver fui desarmado, aí já era, comece, já era, já era. Defendeu o Valdez, Pepe, Cacilhas, aliás, que defendeu. Eu queria deixar a formação desse jeito, mas tá complicado, mano, com o Cristiano Ronaldo lá atrás é impossível. Vamos meter ele no ataque, a gente tira o Raul, tá mais cansado, tinha o Igor aí, tinha o Robin, cara, vou deixar o Robin, que é jogada pela lateral e olha só, o Marcelo ainda, mano, tava no banco, ele tinha acabado de chegar, se não me engano. Vai vir bola na área aí, vamos, tirou, agora tem, mano, agora tem Benzema e Cristiano no ataque. Segura nós, Papai Cris, Papai Cris acelera, vai, ah, mano, o comando não tá funcionando, eu fui fazer o drible, não tá funcionando ali. Mas volta, Papai Cris, rola essa bola, acha espaço, Cristiano na área, pro Benzema! Olha o movimento da rede que eu tô falando, moleque! Por que isso aqui não tem no PES, não tem no EFootball? Por que a Konami apagou isso? Era simplesmente absurdo, cara, era emocionante fazer gol nesse PES por essa rede. A rede balança, ela tem vida, mano, ela tem movimento, ela não é travada, igual nos últimos jogos lançados aí, até pela EA Sports tem alguns também. Vamos que vamos, tem bola passando, Papai, pro Benzema, ficou na frente, olha o segundo goleirão, espalmou! Aí o jovem Bohan, que era uma promessa absurda na época, nunca vingou direito e a gente tomou uma bola nas costas no cruzamento. É o empate, cara, no finalzinho do jogo, olha a movimentação, a torcida tinha vida também nesse PES, era gráfico, mano. Tem que ver que isso aqui tem 12, 13 anos, tá? Mas imagina nessa época, compara um gráfico desse, era simplesmente assombroso, mano, era muito maneiro. Olha a torcida ali, não tinha qualidade ainda de ter camisas diferentes, avatares diferentes. Você vê aí que tem vários caras de azul na ribancada, vários caras de vermelho, olha lá no fundo, ó. A bola não vai deixar pra ver, tá embaçado. Mas eram quase todos iguais, porém, mano, tinha movimentação, não era de papelão. Olha o gol ali, torcida vibra, mano, torcida pula. O garoto é liso, já vai passando todo mundo até o Pepe, tá maluco, olha a batida dele! O chute que foi bizonho! Ó, vamos bater com o Papai Cris, hein? Depois Benzema, Kaká, o Arjen Robben, o Xavi Alonso. E eles têm o Ibrahimovic pra iniciar as cobranças. O Messi já saiu, e olha, o Cristiano já tinha o mesmo movimento que hoje, já criavam na moral pra ele. Bati no meio, porra, mano, nossa, velho, meti uma bola feiona. Aí o Ibrahimovic, marrento que só, cara, se ele fizer vai tirar uma onda absurda. Preparou e ele é grandalhão, olha o cara na tela. Vamos lá, pegamos, foi gol, velho! Ah, nossa, o que é isso, mano? O Cacilhas tá de sacanagem, velho! Foi gol, malandro! Que é isso? Aí batemos, o goleiro também aceitou no meio. Eu não sei o motivo, mas a bola só tá indo no meio, cara. Vamos movimentar aqui o Cacilhas. Ai! Ah, não, velho, é bizarro. Nos pênaltis é bizarro. A gente ficou no meio e a bola foi no meio e o goleiro não defendeu. Duas bolas aí no mínimo e eu não sei por que não tá indo pro canto. Vamos ver agora. Agora foi, mas muito pro canto o Cacá perdeu. É o Bohan. Vamos pra lá, vamos pra cá pra tentar assustar ele. Ah, não, mano, não pega uma, velho. Ele defende, a bola vai pro gol e os caras também só batem no meio. Eu não tô entendendo nada, velho. Que isso, cara? Se fizer, acaba agora. O Robben diminuiu pra gente, mas quem vai pra cobrança é o Iniesta. Aí essa movimentação dele botar a bola na marca do pênalti também era bem interessante. Bora ver, cara. Pula, pula, Cacilhas. Ah, agora sim a gente defendeu. Barcelona só bate no meio, malandro. Vai, Xavi Alonso. Capricha, capricha. Aí, mano, aprendi. Você tem que apertar pra chutar primeiro, depois você segura no canto. É totalmente diferente aí do PES e do E-Football da nova geração. E a batida na trave e defendemos. Empatamos o jogo, cara. Vai pra sexta cobrança. Vamos caprichar. É o Jarrar na batida. Foi nela. Boa, moleque. Se defendermos agora, a gente acaba. Não é possível que os caras vão bater todas no meio, né? Tá bugado. Tá aí. Ah, bateu no canto, cara. Bateram no canto dessa vez. Segue empatado. Sétima batida. É o Arbeloa, mano. Arbeloa na cobrança. Chute alto pro goleiro não pegar. Segue, mano. Sétimo chute agora também do Barcelona. Eu vou pular, eu vou pular. Não. Na trave acabou. Ganhamos os caras, nem que seja no pênalti. Mas vamos ser sinceros, né? O Barcelona era apelão demais. Mas o Real Madrid não fica nem um pouquinho longe disso. Eram os dois super times da época. Bora mais uma. Vamos tentar fazer o gol agora no tempo normal. A gente já pegou as manhas. É mais uma disputa. Aí o Papai Cris pra fazer. Logo de cara. Toma, mano. Toma. Que é de graça. Essa rede é linda demais, moleque. Papai Cris balança. Cristiano Ronaldo, pra quem não tá ligado, ele tá com a 9 aqui. Não é erro. Porque quando ele chegou no Real Madrid, ele usava a número 9. Aí só depois que eu acho que era o Raul que era a 7, era o ídolo do time, ele vazou. Aí o Cristiano já correu e falou, dá a 7 pro pai. E é isso mesmo. O Raul aí tá com a 7. Boa, moleque. Olha essa rede, mano. Que vontade de ter uma rede dessa. Nossa, tem vários pets que tão fazendo isso, inclusive na série do Pereba. A gente tá trazendo. E tem a rede movimentando, mas ainda não é igual, né? Porque é uma adaptação, não é do jogo. Agora aqui, moleque. Olha que lindo. Mas continua sendo um grande jogo. Comenta aí se vocês querem que eu jogue outro PES, ou outro FIFA, ou outro Bombapete. Qualquer coisa, mano. Comenta aí que é nóis. Vamos tentar fazer o último gol. Ah, não deu lançamento. Tamo junto e até a próxima.